Começa, começa a novinha, né, o Raul? E aí, não, já tá acostumado, blá, 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 blá. Meu primeiro, primeiro biquíni fio dental foi com seis anos. É mesmo? É, eu tinha uma brincadeira com o meu tio, a gente fazia um show de dança. A gente botava o biquinizinho e ficava dançando na sala. Tu tinha uma brincadeira com o teu tio? Exatamente. O teu tio participava ou ele era jurado? Não, ele era jurado, né? Sim. Ele chamava dois amigos dele que não falavam nada com nada, rapaziada esquisita. E a gente ficava dançando na frente, assim, na sala, no sofá de biquíni, e eles ficavam apontando e levantavam plaquinha. Exatamente, era o tio e os dois amigos. Quanto tempo durou isso? Três meses o concurso durava, né? Que bom. Durava três meses, depois... Três meses, todas as férias. É toda uma turma toda do bairro, né? As férias de verão. Exatamente. Todos os dias. O pessoal ia lá pra casa, até que o pai do Breno viu e, pô, terminou com a brincadeira. Fudeu com tudo. Porque a pessoa, ah, foi eu, falta de... Devia ser muito divertido, né? Ah, divertido, porque a primeira gente ia ali, né, brincava ali. E, pô, me lembro que ele dava pra gente uma bebidinha, né, de brincadeira, assim, quando o tio dá uma bebida, né? Quantos anos vocês tinham? Seis anos. Ele dava uma bebidinha, assim, de brincadeira, né, quando o tio dá uma pegadinha, uma brincadinha aqui, provava um vato e meia-nove. Seu tio seria preso hoje, sabia? Exatamente, você morreu já, né? Ah, morreu de quê? Foi esfaqueado. Foi esfaqueado na rua, na esquina. Ninguém sabe por quê, hein? Por uma assaltância. Ele queria levar o quê dele? A gente não sabe. A gente não sabe. E tava sem nada, tava sem celular, assim. Ah, então é alguma coisa mais especial. A gente acha que foi um crime de ódio. Sabe, né? Mas foi assalto. A gente acha que foi um crime de ódio. A crime de ódio? Ele era judeu. Exatamente. E sempre que morre uma minoria assim, a gente fica suspeito, né? Já. Religiões podem ter várias, né? Mas a polícia não chegou em nenhum... Invescigou, foi atrás, né? Fica suspeito do quê? Qual era a linha da investigação? Era a linha do homicídio, né? Do... Primeiro do latrocínio, né? Ah, sim. Mas aí eu percebi que nada havia sido roubado, o pessoal saiu pela linha do crime de ódio. E foi faca. Foi faca. Quantas facadas? 16 facas. É vontade de matar. Todos pela frente. Ah, pela frente? Todos pela frente. Aqui na região do peito e da barriga. Horrível. Horrível. Você não... Tem um filme... Chocante. Quem encontrou foi o filho dele. Tem um filme... Chocante, é certo. Tem um filme do Tarantino, que o... Aconteceu uma chaceira numa igreja. Exatamente. É o que o viu. E aí o policial tá chegando lá. Eu vou cortar. O policial tá chegando lá e aí pergunta... E aí já tem os outros policiais que já viram a cena do crime. E aí o policial chega, assim, naquele estilo policial americano. E aí... E aí? E aí o cara, assim... Foi feia a coisa. Émenso? Foi feia? Sim, foi feia. Mataram até o cara do órgão. Tocava órgão. Ah, o pianista. Você foi até o órgão. O cara do órgão. Mataram até o pianista. Ai, ai, cara. Imagina que a tenta... Aleluia. E o adulto é machupa. Oh, my God.